Ah não, sai, 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 sai Fala galera, você está no New Indie Games aqui Quem fala com vocês, eu quero ver a sua primeira vez que eu nunca não Inscreva-se, gente, por que você se inscreve no canal, velho? Você não vai ter vídeo, velho Você não vai ficar chupando o dedo por causa de De vídeo que não tem, velho Aqui, todo dia tem vídeo Todo dia tem vídeo, então gente, voltando Aqui com Ah, Dora Explorers Eu não sei, é Eu não lembro, eu só sei que é a busca do Eu não vou falar em inglês, gente, porque você não vai entender Eu vou falar É a procura do tesouro do pirata Porco perdido, uma coisa assim Agora Let's go, pomonat Olha só o que acontece aqui Quando o raposo ele pega o troço Não vou apertar nada Ladrão Chacane Muito chacana, filho Sensacional, filho Tá olhando Ah Eu simplesmente caí em cima da cobra Como que sobe nas árvores que eu esqueci Eu acho que tem que ir por cima, né Aqui É a Spoken Flores Que é a floresta assustadora Se eu não me engano, é isso Se eu não me engano, é isso, né Bom Joguei muito pra criança Sai, cobra Não tem a fim de cair em cima de você, não No bom sentido, tá Sei que vai te pensar mal Oldradão Ladrão Ixi Qual é o nome dele? Se eu sei que o nome dele é raposo Eu vou te chamar de raposo Lembra do nosso objetivo, né Pegar todas as moedas Pinte Aqui é o final Tudo bem, faltou um 10 Continua procurando Que é o único objetivo, gente Em si, a gente não tem mais nada o que fazer A não ser pegar as estrelas Quase que eu morri ali Nossa, tem um óleo lá atrás Ah, agora sim Oh, mano O Apen não Não pare de Vai Aí, foi Ai, meu Deus do céu Ah, é a música Parece que eu volto pelo Stitch Nossa, é a música Havaiana misturada com Música Remix Vai E a última Aí, agora podemos ir embora Três Ok Agora sim Agora sim Agora sim A gente vai começar a usar os outros Nogos Ah, nossa Abra uma folha e já comemora Ai Ah, não 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 faz isso comigo Eu detesto Esses mocegos Ah Mano Eu tinha esquecido Esses mocegos Maldito Batman Cara Esses mocegos aí Eu até hoje Não entendi Como eles funcionam Tipo Não sei se você tem que ir agachado Eu não sei se você tem que ir Eu não sei se você tem que ir devagar Eu até Eu não Eu hoje não entendi Gente Bom Eu só sei que 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 agachado É Esses mocegos Esperto Mas isso nem sempre funciona Tipo assim 50 50 Não Não tem Tipo assim Ah Droga Sai Vamos aí Sai maldito Essa flor aqui me lembra até um A A A A A A A Beleza Tá Tudo bem que o morcego Ele 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 te Você assusta mais ele Do que Ele é cego Praticamente Ó Vem sem funciona Ah Merda Cara Cara Fui Que é Bichos mais irritantes Que ele Que Que qualquer um Fui É Esses mocegos Meu Deus do céu A gente não tem nada Lá em cima Mas Meu Deus do céu Mas meu Deus do céu Ô bichos chatos Veja a boca aí jacaré Pô Tô com pressa Pra ontem Ah ok Tinha uma moeta aqui Né É Isso Essas flores assim Que nascem assim Dessa semente assim Me lembra até um jogo Dos smurfs Do PS1 Que você Cresce uma Deixa eu passar aí Que você cresce uma planta Fia Começava a dançar lá Fia Muito engraçado Também vou trazer pra vocês Né Como sempre Né O bom de O bom de ter De ter jogos antigos Assim gente Ah com o tempo A gente vai se modernizando Mais né Mas de qualquer jeito Vamos começar Como a gente não tem Muitos recursos ainda Vamos Se veram com o que tem Até que esses jogos Antigos são legais Estão me divertindo A besta Fazendo cada série Mas De qualquer jeito Gente Ah não Sai da Sai Vocês vão ver Cada Cada vez É porque É um One hit kill Qualquer bicho Aqui Encostou Morreu Eu só queria pegar Estrela Voltando aqui O que eu tava falando Pra você ver A Dora Ela morre até De queda Ah não De novo não Sai 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 Só queria pegar Isso Sai 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 Morcegos Chatos Hum Não consigo concluir Ah não Fih Outro Não Sai Sai Hum Cês tão vendo Né Ah não Sai Pô Cada Cada Troço É Cada árvore É um Um bicho Diferente Tem nada ali em cima Vamo embora Faltam Dezessete Eu acho Ah Lembrando aqui O bom de ter jogos Antes assim Gente É porque Tem a rodo E também Você não vai ficar Você não vai ficar Tipo assim Entediado Cada dia É um Um jogo Diferente Ok Bom Aqui É É o final Vamos ver O que Nossa Cara De maconha Felão Tá Aqui Foi o ponto de partida Ok Ai Ai Vamos Pro Boots Que eu lembrei O nome Desse macaco Que é Boots Tive que ver Na edição Né Gente Vamo lá Dois Três Pois Pois Ah Esse macaco Pula alto Ele roda Ainda Ótimo Ok Vamos lá Vamo lá Sabe aí Tio Vai Vete nove Trinta Banda vazar Foi Foi Acho que é Pra baixo Ótimo Deixa eu passar aí O esquilo Tome Tome nessa Ok É Parabéns Eu sou Eu sou a mapa Eu sou a mapa Eu sou a mapa Ainda tem Mais Vamos dizer Mais dois episódios Aí Pra frente Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Parte o vulcão Ah A lanterna Vaza Acho bom Ó Ninguém te chamou Ok Tem pra lá Tem pra cá E tem Ah Tem pra lá Tem pra cá E tem pra cima Dá uns por partes Até são cobras Ela atravessa Cobra Tá Calma aí Tem que ser por aqui Vou pulando Que é mais rápido Tanto que eu não tenho Morcegos Ah Vocês não tem ideia Morcegos é o pior Pesadelo Nesse jogo Tipo assim Crocodilos E cobras Dá até pra desviar Não sei se vai ter outro inimigo Até acho também A chuva Mas aí Até que dá pra contornar Os morcegos Não dá Fio Não dá Não dá Porque simplesmente Fio Eles te derrubam E você cai no chão E pronto Game over Pro alto do último Jack point Ah Aí vamos ver Nossos amiguinhos Morcegos De novo De novo Como se eu tivesse Chamando alguém Parece que eu tô Parece que eu tô Chamando um gato Ah Esqueci Eu não vi Poing Deixe passar Ok Ok Vamos 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 Ele apaga essa lanterna. Ó, mas isso nem sempre funciona. Ah. Ah, tudo bem que eu tava... É, eu disse que agora que fomos apresentar os dois morcegos, apareceu a cada fase. Não, eu tô agachado. Onde tem esse de lanterna aqui? Acho que é pra baixo, vamos pra cima. Tá, tudo bem que foi burrice minha. Passa direto. Olha se eu não volto pra cima. Ah, ok. Ah, até que as músicas desses jogos vão gostosinhas, mas de qualquer jeito, fio. As músicas são gostosinhas. Deixar o... O mocegos não. Cara, eu vou começar a odiar o Batman depois disso, fio. Sem jogo de Batman no canal. Quem? Ah! Tô ca... Tô ca... Tô... Tô... Ahn... Ahn... Se eu me pegar essa agachada ia ficar muito puto. Porra. A lava é de jujuba. Não, eu vou até acender aqui pra vocês verem. Que isso? Me explica... Pode... Pode isso, Arnaldo. Ah, eu vou apagar de novo pra eles não me verem. Isso me lembra o moranguinho, fio. Onde o mundo inteiro é feito de doce. Ah, esse aí já jogou moranguinho. Véio. Já joguei tanta coisa, fio. Vocês não tem ideia de o que eu já joguei, fio. Eu vou falar pra vocês. Isso existe? Isso existe. Foi até legal o joguinho da moranguinho, fio. Era até maneiro. 1... 2... 3... 3... 4... 5... 6... Eu não sei quem se baseou, fio. Acho que o moranguinho veio primeiro, né? Lembrando, vamos por partes. Sai, cobra. Vamos por... Por... Eita! Tá. Vamos por baixo, depois por cima. Ah, não. Não, não, não. Vai ter caranguejo também, não. As cobras dormindo. Ahn? Ahn? Por que a gente quer enguiger esse, fio? Ahn? 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 Vamos pra cima, então. Deve ser por baixo o caminho. Ok. Vamos voltar agora. Não sobe e desce. Vai pra esquerda, vai pra direita. Chato. Pouco, mas até que é divertido. Mas tem gameplays variadas. Não fica só indo pra um lugar só. Tá, ok. Eu caí em cima da cobra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem que ir por cima. Ah. Ele com essa cabeça. Eu não tinha visto não. Ah, tá olhando. Sai fora. Ah, ok. Tá bom. Vamos lá daqui. Medo cair em cima da cobra de novo. Ok. Ah, tá ali. Ok. Ok, sobe, pô. Agora, tá. Agora pode me matar. Pelo jeito, eu peguei todos. Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei pra baixo. Totalmente pra baixo. Ou somente pra baixo. Tá, aguarde enfrentar os caranguejos. Ok. Vamos deixar passar agora? Uma, dois, três. Ok. Vamos passar. Vamos ver o último diálogo. Ok. I'm the map, I'm the map, I'm the map É, estamos na busca pelo tesouro Lae Floresta A floresta da chuva Acho que é isso Mas só vamos nos molhar só no próximo episódio Então gente, tchau E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo